Música 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 O que é isso? Deus me e os sei pra seri Se se acroette para mim a ceira É venha um ano, eu nos pergunto não o dia Deus me e os seu filho Se se acroette para mim a ceira Eu te amo, eu te amo, eu te amo Deus me e os sei Por amor Se essa planta não também não cairá Mas o bebê é seu ser Se essa planta não manda não cairá Se eu me toto, se eu me bebe, se eu me ser Se você não cair Se essa planta não me acerá Para a minha ceia Se você não cairá Se eu me toto, se eu me toto Se essa planta não me acerá Mas o bebê é seu ser Mas o bebê é seu ser Se eu me toto, se eu me toto 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 E aí E aí E aí E aí Bebe, você que está? E é a última! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá no ar, Vamos! Meme-se no combate! Meme-se no combate! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.